Olá pessoal, eu sou Cristine Roman e nesse vídeo eu vou falar sobre uma escritora alemã que deixou o país com a ascensão de Hitler ao poder, exilando-se em Portugal, na cidade do Porto. Ilse Losa é a nossa personagem de hoje no Letras na Rede. Ilse nasceu no ano de 1913 em Buer, um pequeno povoado na Alemanha. Era filha de judeus assimilados Arthur e Hedwig Lieblich. O casal teve três filhos, Ernst, Ilse e Fritz. Após a morte do pai, em 1928, a jovem foi para a Inglaterra trabalhar como babá de crianças. Em 1933, ela retornou à Alemanha, sentindo pesar sobre si a atmosfera antissemita deflagrada com a ascensão de Hitler. Ilse decidiu migrar para Portugal porque temia sua segurança depois de ter uma correspondência apreendida. Correspondência essa em que criticava a política nacional socialista, sendo chamada pela Gestapo para esclarecimentos. O irmão mais velho já se encontrava na cidade do Porto. Ele havia fugido pouco antes, depois de sofrer agressões por parte de um grupo nazista. A autora chegou ao Porto em março de 1934, cidade onde se radicou. Um ano depois, ela se casou com o arquiteto armênio Losa, adquirindo assim nacionalidade portuguesa. Ilse construiu sua vida em Portugal, falecendo em janeiro de 2006, no porto que a acolheira. Ilse Losa é uma refugiada que enfrentou dilemas por ser mulher e estrangeira, buscando inserir-se no universo literário lusitano. Ela adotou o português como língua de escrita. A adoção do idioma foi um problema a superar. O amigo escritor Mário Dionísio, com quem se correspondia, sugeria a Ilse que ela escrevesse em alemão e transpusesse depois para o português, para que seu texto não ganhasse ar de tradução, o que sentia em muitas de suas páginas. Ela contestava, A obra de Ilse é composta de três romances, uma crônica de viagem, seis livros de contos, um livro de poesia e mais de vinte horas. A impulsão de Ilse no universo das letras se dá a partir do romance Um Mundo em que Vivi, publicado em 1949, no qual aborda a infância e adolescência passada na Alemanha. Além dele, escreveu Rio Sem Ponte, de 1952. A antologia de contos Histórias Quase Esquecidas, de 1950. E aqui havia uma casa de 1955, além de um livro de crônicas intitulado Ida e Volta à Procura de Babici, publicado em 1959, fora a vasta obra Infanto Juvenil. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o romance Sobre Céus Estranhos. Sobre Céus Estranhos é o terceiro romance da escritora judia luso-alemã e foi publicado em 1962 pela editora Portugália. A obra retrata o dilema do refugiado que deixa a Alemanha, antes do início da guerra, fugindo das perseguições antissemitas, aportando em solo português como destino provisório e, mais tarde, fixando-se no local de adoção, buscando integrar-se em sua comunidade. Esse romance apresenta traços da biografia da autora, uma vez que os acontecimentos retratados são aproximados à experiência vivida por ela. Mas o pacto autobiográfico não se consuma para além desses vestígios em Sobre Céus Estranhos. A concepção do romance, apesar de apresentar um narrador protagonista como uma figura masculina, tem um ponto de vista feminino e uma sensibilidade própria em relação aos dilemas das mulheres, tanto das refugiadas como das moradoras locais. Ou seja, há no romance um constante apontamento sobre a condição feminina e sobre a incidência da cultura patriarcal portuguesa em relação a essa mulher. Ilse retrata o contraste da suposta liberdade das refugiadas e o encarceramento das mulheres locais nos ambientes domésticos. Aprisionamento esse, também intelectual. A intriga do romance, todavia, discorre sobre a trajetória de Joseph Berger, um jovem de origem judaica nascido na Alemanha e que testemunhou a ascensão do terceiro Reich, fator que o obrigou a deixar o país migrando para Portugal. Como expatriado, Joseph buscava conseguir a documentação necessária para seguir viagem rumo aos Estados Unidos. Ele acabou, no entanto, permanecendo no país e travando um confronto interno e externo para se incluir e ver-se incluído na sociedade local. Joseph, nesse percurso, converte-se em José, os 50% de algumas partições rássicas, emocionais, geográficas e linguísticas. A narrativa também é bipartida entre dois narradores, um heterodiegético e outro homodiegético. O tempo também se bifurca entre o momento da enunciação e o momento do enunciado. A estrutura formal da obra, além disso, converte-se em idas e vindas, as quais principiam e arrematam em um mesmo ponto, o nascimento do filho. A narração ocorre por meio do passado de Joseph na Alemanha, do pretérito recente de sua chegada e adaptação à cidade do Porto e do futuro, não mencionado, mas sugerido, de sua vida na família que construiu. A passagem de um narrador ao outro se consuma sutilmente. A narrativa começa com a espera pelo parto de Teresa, sua esposa portuguesa. José revive seus passos da época de adolescência na Alemanha, passando pela partida para Portugal e aportando no término da guerra, com a viagem que faz com a mulher a sua terra natal devastada, por volta de 1948, momento em que é informado da gravidez de Teresa. A concepção do romance tio zilosa apresenta muitos aspectos da experiência pessoal da autora, a qual também se viu imersa no universo de exclusão. Essa experiência converge na obra com os fatos que podem ser comprovados extra-textualmente. Todavia, se poderia pensar em Sobre Céus Estranhos como uma autobiografia? Filipe Lejani aponta que a autobiografia é uma narrativa em prosa retrospectiva, em que o narrador deve ser uma pessoa real. O leitor, com isso, esperaria que o horizonte de verdade pudesse ser condizente, ou seja, que o factual e o ficcional convergisse. O pacto, conforme Lejani, permitiria ao leitor estabelecer uma diferença entre autobiografia e ficção com dados exteriores ao texto, o que requereria um conhecimento da realidade biográfica verificável que apoiasse a identidade postulada conjuntamente entre autor, narrador e protagonista. Lejani destaca ainda que o pacto autobiográfico seria uma espécie de contrato entre o leitor e o autor de uma autobiografia. Na obra de Uzi Losa, não há confluência entre o nome da capa e o narrador e protagonista das memórias. Ou seja, a autora não caracteriza o romance como autobiografia, apesar do factual condizer ao ficcional em muitos casos. A conversão da experiência feminina para uma voz masculina, de outro lado, joga com a subversão do cânono. Uma mulher inverte a perspectiva para falar de dentro da autoridade masculina, mesmo que essa autoridade seja fragilizada por se tratar de um refugiado. O gênero é uma definição que exerce poder e o manuseio da escrita foi durante muito tempo um privilégio masculino. Uzi Losa, ao utilizar uma personagem masculina para refletir questões femininas, como o lugar da mulher na sociedade portuguesa, procura criticar esse espaço social onde homens e mulheres se movimentavam, apontando o lugar sem qualidade do feminino no universo portuense. Ao mesmo tempo, ela questiona a identidade e a diferença em vários âmbitos. Nesse sentido, a questão feminina ganha relevo diante das esferas de participação e articulação restritas de acordo com os sexos. A esfera privada, própria à mulher, e a esfera pública, própria à hegemonia masculina. A escrita memorialística de Uzi conflui a sua experiência pessoal com a maior liberdade de movimentos por meio de uma personagem que pode transitar por espaços restritos aos homens. O questionamento da identidade que atravessa todo o romance é um dos pontos fundamentais da intriga, uma vez que o narrador reforça que as histórias dos refugiados se pareciam umas com as outras, independentemente do nível social, do tempo de partida ou do sexo. Todavia, segundo Cíntia Pereira de Souza, existem formas distintas de expressar as memórias masculinas e femininas. Os homens tenderiam mais a acentuar o individualismo e as mulheres definiriam suas identidades a partir das suas relações com os outros. O sujeito do relato, todavia, encontra a credibilidade, mas principalmente isenção na inversão dos papéis. Além disso, a escolha do protagonista, desse José particular e coletivo ao mesmo tempo, foi um modo de estipular a continuidade da trajetória dos patriarcas, de dar ensejo ao nome do pai, Jacó e Israel, nome bíblico. Mas ainda foi uma forma de contestar esse percurso masculino por meio da voz que apresenta o protagonista em questão. A rememoração parte de um narrador de terceira pessoa, ou seja, de uma voz neutra. A equidade com que aponta para a errança dos judeus perseguidos, no tempo ao contrário, estipulado pelo nazismo, tempo que os levaria rumo à extinção, insere a mulher como parte desse trajeto patriarcal masculino, porque interpõe, mesmo que de forma camuflada, a perspectiva feminina no trilhar ou divulgar desses passos. A conversão dos dois narradores, do hétero ao autodiegético, assim como as duas experiências, a masculina e a feminina, apontam para a dualidade da saga israelita. Joseph, José, desse modo, carrega um nome e um destino. Destino esse do qual Ilse e Loza também compartilham, assim como tantos expatriados que conviveram com ela. É isso, pessoal. Até mais! Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas sextas trazemos novos conteúdos para você. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente! Você nos encontra em todas as mídias pelo arroba Letras na Rede. Até mais!